A gente fala agora sobre a pecuária, viu gente? Porque a pecuária, ela tem perdido cada vez mais espaço para o eucalipto em Mato Grosso do Sul. Em um ano, Três Lagoas perdeu 14 mil cabeças de gado, segundo o levantamento divulgado pelo IBGE. A mudança da matriz econômica de Mato Grosso do Sul, principalmente na região do Bolsão, onde está Três Lagoas, deve-se à instalação das fábricas de celulose. No município, estão em pleno funcionamento as duas unidades da Suzano e uma da Eldorado Brasil. A terceira unidade da Suzano, em Mato Grosso do Sul, está em construção em Ribas do Rio Pardo. E a quarta fábrica da Arauco será instalada em Inocência. Em virtude da instalação dessas fábricas, cresce o arrendamento de áreas, que antes eram destinadas à criação de gado e agora são ocupadas por florestas de eucaliptos. Três Lagoas chegou a ter quase um milhão de cabeças de gado, mas com a plantação de eucalipto para atender a demanda das fábricas de celulose, o rebanho bovino ficou reduzido pela metade ao longo dos anos. Em 2004, tinha 957 mil cabeças de gado. Em 2020, reduziu para 530 mil 685, enquanto que em 2021 chegou a 499 mil e 600. E no ano passado, segundo dados da pesquisa da Pecuária Municipal, divulgada pelo IBGE, o município registrou 485 mil 552 cabeças de gado. O pecuarista e consultor agropecuário Ivan Carrato destaca que, de fato, houve uma diminuição no número de pessoas criando gado para a pecuária de corte. No entanto, ressalta que também houve uma redução no sistema de produção com os avanços da tecnologia. Existiu desde a transferência de embrião e ATF, ou a inseminação artificial primeiramente, depois a inseminação artificial em tempo fixo, tecnologias utilizadas para poder exatamente aumentar a produtividade nas propriedades rurais. Aquele sistema extremamente extensivo que nós tínhamos lá há 20 anos, 15 anos atrás, hoje ele praticamente inexiste. Essas fazendas, a não ser que elas sejam de extremo tamanho, muito grandes, para poder ter uma rentabilidade razoável que possa garantir esse tipo de produção. Mas a grande maioria hoje utiliza a tecnologia com que há um adiantamento da qualidade e da precocidade do rebanho. Então nós temos fêmeas que antes enxertavam com 36, 48 meses, hoje elas estão a partir de 18 meses, elas podem estar aptas à produtividade, à preenheis. Então isso produz mais bezerros e também a fase de recria, que antes às vezes durava de dois a três anos a fase de recria, pelo menos dois anos, e hoje não, com menos de um ano ou até menos, nós temos essa produtividade. O consultor agropecuário ressalta, como por exemplo, que o abate de animais segue em alta em Mato Grosso do Sul e em Três Lagoas e na região também. Por isso destaca que mesmo com a expansão do eucalipto, a pecuária de corte segue tendo um bom espaço no estado e na região. Claro que a nossa matriz principal hoje mudou, a pecuária de corte era muito forte no nosso município e região, e com a entrada do eucalipto lá também há 20, 25 anos atrás, houve essa mudança de matriz. Mas também quero chamar a atenção de uma coisa muito bonita que eu estou vendo aqui na nossa região, tanto Três Lagoas, Caminho de Selvíria, que é a irrigação. Nós temos aí rios maravilhosos, abundantes, com bastante quantidade de água e que pode, lógico, com legislação ambiental adequada, com autorização adequada, o crescimento da irrigação no nosso município via pivô central. E isso também proporciona a produção de carne. Às vezes muitos não sabem, mas depois da irrigação, vamos botar uma soja, por exemplo, muitos dos produtores podem colocar o milho, esse milho poderá virar silagem, a silagem poderá ser fornecida para o rebanho. Então, nos confinamentos que nós temos aqui, também existe essa possibilidade. A utilização do plantio direto. Então, quer dizer, às vezes a pessoa tira o milho e coloca o capim. Esse capim vai ser utilizado para recria ou para engorda de bovinos. Também tem uma produção bastante elevada e bastante concentrada. Então, são várias tecnologias utilizadas hoje que talvez justifiquem essa redução do rebanho sem efetivamente diminuir a quantidade de carne oferecida aqui para o nosso município e região. Mesmo com a expansão do eucalipto devido à instalação das fábricas de celulose em Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo e em breve, em Inocência, o consultor agropecuário entende que é possível conciliar a pecuária de corte com o arrendamento de parte da área para o plantio de eucalipto. Eu acredito que isso vá continuar. Não tem jeito. Porque o produtor ou proprietário de áreas rurais, eles pensam no financeiro. Isso é uma condição normal como qualquer empresa. Uma fazenda, uma propriedade rural, um sítio, ele tem que ser considerado como uma empresa. Se não há rentabilidade em um setor ou se existe a possibilidade de um outro setor, então isso tem que ser levado em conta. Eu, Ivan, como consultor, eu recomendo, peço demais para que as pessoas fiquem na atividade. Pode ter parte da propriedade com eucalipto, com soja, com cana, com o que for, mas que ele fique numa atividade que ele conheça. Porque toda atividade agropecuária, a gente chama de curva sigmoide. Ela tem altos e baixos, ou altos e baixos durante todo o período. Nós não passamos ainda pela baixa do eucalipto. Embora a celulose tenha tido uma redução em dólar de 20% do valor, mas nós não tivemos crise lá para o produtor rural. Então, eu peço demais que, como consultor, essas pessoas permaneçam na atividade porque é uma moeda de troca fácil. Se você tem uma vaca, se você tem um bezerro, se você tem um animal, você pode vendê-lo, vai estar baixo, vendi com preço mais baixo, mas pelo menos você tem essa atividade, essa moeda no seu bolso. E quando você vai para 100%, botar os ovos na mesma cesta, em 100% da sua atividade, eu vejo isso como muito risco. Então, voltando, eu gostaria, peço muito, que o pessoal fique na atividade, mesmo que seja de menor tamanho, mas usando a tecnologia que está aí disponível. Dá para conciliar os dois? Dá para conciliar. Dá para conciliar, sim. Eu faço essa atividade, dá para conciliar e a gente tem essa moeda no bolso guardada quando você precisa para algum momento.